O que diferencia um verdadeiro campeão? Essa pergunta faz parte da campanha Carrego no Peito, do Comitê Paralímpico Brasileiro. O lema serve para todos aqueles que levam no coração o amor pelo esporte paralímpico e pela nossa bandeira. Assista e se encante com os campeões paralímpicos. Vontade de superar o seu limite. Eu acho que é a garra. Determinação. Eu acho que é a fé. Tem que mostrar amor no que faz. Paixão. Eu imagino que tenha sido o Gustavo Borges. O Cielo? Eu acho que esse atleta é o Joaquim Cruz. Eu acho que é a maior imagem. Eu acho que é a Marta. O Ronaldo Fenômeno. Em nenhum momento imaginei que era um atleta paralímpico. A superação e a inspiração de vocês vale por mil. Que surpresa! A gente quer essa participação de vocês. Ela não vai ser completa se não tiver o povo brasileiro podendo dar essa paixão que só a gente pode. Pode dar um abraço? Oito anos sem perder, um campeonato. Aqui estão as medalhas de Londres. Estou aqui para convocar vocês para torcerem para a gente nas Paralimpíadas em setembro. A gente corre, você só se passa com a Patrícia? Carrego no peito, coração, Paralímpico. Vem com a gente, Brasil. Vem com a gente.